Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como é que eu fiz esta maquilhagem só com produtos de supermercado. Portanto, são coisas baratas que vocês têm acesso em qualquer jumbo, continente, pingo doce, whatever. Por isso, eu acho que vocês vão adorar ver este vídeo. É fácil, rápido. Eu demorei mais ou menos 8 minutos a fazer esta maquilhagem, por isso, se eu consegui, vocês também conseguem. Ficou uma maquilhagem bastante neutra e suave para o dia-a-dia, com um bocadinho de cor. A única dúvida que eu tenho é em relação a este batom. Não sei se deveria ter arriscado por um batom mais ousado ou não. Deixem ficar isso nos comentários. E agora sim, sem mais demoras, vamos lá começar o vídeo. Bem, vamos então começar. Eu estou assim nesta linda figura para poder fazer melhor a maquilhagem, obviamente. E agora eu vou-vos mostrar uma base de supermercado. Aliás, vou-vos mostrar duas. Estas são as minhas duas favoritas. Tem esta da L'Oreal Accor Parfait, que eu adoro. É super sequinha, tipo para pele oleosa. A questão é que esta base está muito escura para o meu tom de pele atualmente. E esta é a que tem o tom mais aproximado ao meu tom de pele neste preciso momento. Então, a que eu vou usar é esta da Rimmel Match Perfection, na cor 200 Soft Beige. Eu acho que esta cor, ainda assim, está um bocadinho mais escura. Porque o meu tom de pele neste momento não é necessário. Eu vou aplicando assim em movimentos circulares para que a base fique muito bem espelhada. Ou se vocês quiserem, podem também usar uma Beauty Blender. Para corrigir olheiras, ou se vocês preferirem também corrigir algumas imperfeições antes, eu vou usar este Essence All I Need Concealer Palette. E eu misturo este amarelo com este aqui do lado. E aplico por baixo das olheiras. Por baixo. Aplico nas olheiras. Assim, levemente. Só para iluminar um pouco. E depois bato um bocadinho com o pincel que usámos há pouco. Não é preciso ter carradas de pincéis para conseguir fazer uma maquilhagem, ok? Depois das olheiras corrigidas, vamos passar para as sobrancelhas. Este passo, há muita gente que salta. Mas eu queria experimentar este Brow Artist Scalp da L'Oreal. E por isso mesmo eu vou experimentá-lo. Eu tenho quase a certeza que isto é mais claro que o tom das minhas sobrancelhas. Mas vamos experimentar e ver como fica. Eu gostei do facto disto ter esta parte que é tipo uma escova. E a outra que é uma parte de pincel. Ou seja, vocês preenchem e a seguir conseguem pentear as vossas sobrancelhas. Vamos agora passar ao bronzer. Aquilo que eu escolhi foi este. Desta marca que eu não sei pronunciar muito bem o nome. Mas eu leio Miss Den. E a cor é o 650 Pau Claire. Eu achei este bronzer um bocadinho laranjado. Mas eu acho que fica bem agora no... É assim, laranja nunca fica bem. Mas se vocês aplicarem uma quantidade pequenina só aqui nas bochechas e maçãs dá um efeito tipo bronzer, barra, blush. E eu só vou usar, inclusivamente, só vou usar este bronzer. Nem vou usar nenhum blush mais cor-de-rosa nem nada. É para dar aquele ar natural de praia e de bronzeado. Isto eu aplico assim quantidades pequeninas nesta zona. E dou um toque mais especial, digamos, aqui à zona das bochechas, da ponta do nariz. E é isso. E depois não nos podemos esquecer, obviamente, aqui das têmporas. E um outro ponto muito importante, queixo. E agora vamos passar aos olhos. Ainda não terminei a pele, mas já voltamos lá. Eu vou usar ainda o mesmo bronzer e um pincel de esfumar só para aplicar aqui um bocadinho no côncavo este bronzer. Só para criarmos uma transição para a sombra que vamos usar a seguir. E isto vocês podem fazer com qualquer cor. Usem sempre uma transição assim mais laranja. Eu gosto sempre porque dá um ar mais quente e exótico à maquilhagem. E agora vamos à sombra. Eu gosto muito das sombras individuais da L'Oreal Paris. A sombra que eu escolhi foi esta Smoky 301. Assim com este género de pincel mais achatado. Aquilo que eu vou fazer é ir buscar aqui um bocadinho de sombra. Tirar o excesso. E agora vamos depositar na nossa pálpebra. Bem, posto isto, agora aquilo que eu vou fazer é com um pincel mais pequenino assim de esfumar. Vou esbater a sombra somente nas arestas para não fazer estes riscos. Se for preciso, adicionem um bocadinho do laranja. Dá bocado. Só para dar um bocadinho mais de sombra e profundidade aqui. Arrastem-se um bocadinho para fora. Para quem gosta de desdramatizar um bocadinho mais, podem usar a mesma sombra. Aqui em baixo, junto à linha de água. Normalmente aquilo que eu faço para aplicar é baixar assim a cabeça. Olho para vocês como se vocês fossem um espelho. Olham assim para a frente e aplicam aqui um bocadinho. Eu não faço ideia do que estou a fazer, by the way. Vamos agora passar ao eyeliner. O eyeliner que eu escolhi foi este Super Liner Perfect Slim da L'Oreal Paris também. Ele tem assim uma ponta muito, muito fininha. E aquilo que eu vou fazer, e para quem não é preto em eyeliner e sequer despachar, façam só meio olho. Isto é super fácil de fazer. Aquilo que eu faço basicamente é juntar, junto à raiz das pertenas, o eyeliner exatamente assim. E faço só até meio. E pronto, se vocês tiverem pressa, não façam o lado assim mais puxadinho. Mas basicamente aquilo que eu fiz foi só pôr um bocadinho disto aqui nos cantinhos. Para que quando nós fizermos o rímel ou a máscara de pestanas, parecer que a pestana é mais preenchida e tem mais volume. E eu acho que este truque resulta bastante bem. Bem, entretanto já posso tirar estes ganchinhos. Vamos então agora sim passar ao rímel. Aquilo que eu vou usar é este Volume Million Lashes Extra Black. E aplico nas de cima e nas de baixo. Bem, vamos passar ao batom. Aquilo que eu escolhi foi este. Acho que este é da Maybelline. É o 930 Nude Embrace. É lindo. Eu adoro este nude e é matte. Bem, eu não sei quanto é este batom. Não sei se estou totalmente satisfeita. Mas para o dia a dia, eu acho que esta é a melhor opção. Porque senão fica too much. E agora vamos usar um bocadinho de iluminador. Este iluminador é da Catrice e é a cor Light Infusion. Eu gosto imenso dele, por isso vou caprichar bastante aqui em cima do blush. Depois põe um bocadinho assim aqui no nariz. Com o próprio dedo, vocês podem pegar neste iluminador e aplicar assim. Um bocadinho no canto interno. Aqui um bocadinho na boca. E este é o resultado final. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desta maquilhagem. Não sei, o que é que vocês acham? Mudariam este batom? Podiam ir mais forte? Não se esqueçam que isto é para o dia a dia. E eu queria uma coisa muito simples, rápida e super fácil. Isto são tudo produtos de supermercado. Eu depois, se vocês quiserem, deixo aqui na caixa de descrição o nome de cada um dos produtos. E é isto. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! E aí